Oi meninas e meninos, bom vídeo de hoje e como vocês viram o título do vídeo. Hoje eu vou estar fazendo a rotininha de frio da noite da Baby Duda e eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu aproveitei que aqui na minha cidade tá um climinha de frio e resolvi fazer essa rotininha e a gente tá aqui no banheiro, gente. A Duda já tá de toalhinha porque eu vou dar um banho nela, inclusive agora. Vem, Duda, ó, já arrumei a banheirinha dela, peguei o sabãozinho e a buchinha, né, gente, pra dar banhinho nela. Ai, mamãe, tô com frio. Calma, Duda, você já vai tomar banho. Já coloquei água aqui, gente, na banheirinha, tá bem quentinha. Ai, eu acho que não tinha mostrado, né, gente, aqui no canal, essa é a nova banheirinha das Baby que elas ganharam da minha priminha e sério, eu amei muito. Peraí, Duda, vem, mamãe vai te colocar. Duda, a água tá boa? Tá, mamãe. Que bom. Agora eu vou dar um banhinho aqui nela, gente. Vou lavar esses pezinhos, essa perninha. Dia de frio, gente, agora eu tô dando só banhinho agora na banheira, nas Baby, né, que é mais quentinho, né, gente. Pou um pouco de sabãozinho. Chega, né, Duda? Sim, já tô com frio. Então vem, gente, ó, lavei o cabelinho dela também. Prontinho, gente, já dei o banhinho na Duda. Agora ela tá cheirosinha, né, Duda? Sim! Ó, já separei a roupinha dela também, vou mostrar pra vocês. Eu separei, gente, uma toquinha pra tampar a orelhinha da Duda, porque ela sempre reclama de dorzinha no ouvido, gente, quando tá nessa época de frio. Também peguei meinha e o pijaminha dela, gente, olha que fofo. Eu vou colocar esse macacãozinho aqui de ursinho, que ele é de frio, tá vendo? E vai dar certinho nela. Olha que fofura que a Duda ficou, gente, com esse pijaminha novo que eu comprei pra ela. Sério, ela ficou muito fofinha. Tá quentinha, né, Duda? Tá, mãe, agora tá bom. Bom, agora você vai ficar aí brincando, assistindo o desenho, que a mamãe vai preparar a sua jantinha, tá? O que é que você quer comer? Hum, uma sopa. Hum, sopa no frio, gente, é uma delícia, quem gosta? Então a mamãe vai preparar uma sopinha bem gostosa. Vim aqui pra cozinha, gente, quando a Duda tá lá brincando. E, bom, ela falou o que é uma sopinha, então eu vou preparar uma sopinha pra ela com legumes, né, gente? Algo bem saudável, então eu vou pegar uma batata e eu acho que eu vou pegar também cenourinha pra colocar na nossa sopa. Já peguei também aqui, gente, a taba e a faquinha, né, pra gente cortar. E eu vou fazer, gente, essa sopinha na panela de pressão. Vou fazer nessa aqui, ó, que é da Turma da Mônica. Eu vou começar já colocando o nosso macarrão, né, pra ir amolecendo aqui na panela de pressão. Colocar água, um pouquinho de óleo pro macarrão não grudar. O meu temperinho caseiro, opa. E agora eu vou colocar, gente, o nosso macarrãozinho. Eu vou usar pra fazer a sopa, gente, esse macarrão para fundo. Ó, coloquei tudo. E agora é só picar, né, a cenourinha e a batata e depois colocar no fogo. Pronto. Nossa batatinha já tá picada. E agora eu vou picar a cenourinha. Prontinho. Já piquei tudo. E agora eu vou colocar, gente, aqui dentro, ó, da nossa panela de pressão. Pera aí, deixa eu só tirar a tampa. Vou pegar, gente, uma colher pra me mexer. Pera aí que eu não peguei. Acho que eu mexer com essa aqui. Gente, eu tô achando que eu vou colocar alguma carninha nessa sopa. Deixa eu ver se tem alguma carninha descongelada. Vamos olhar aqui no freezer. Gente, eu achei essas carninhas aqui já cortadas. E aí eu vou colocar também aqui dentro da nossa panelinha de pressão. Pera aí, deixa eu abrir. Sei que ela não tá tão congelada, gente. Pronto, não vou jogar tudo, não. Agora é só esperar a gente dar uma cozinhada. E olha que bonita que tá essa sopa. A Duda vai amar. Já vou desligar, gente, o fogo. Deixar aqui agora tirando a pressão, porque a nossa sopa já tá pronta. E agora eu vou pegar, gente, um pratinho, né, pra colocar pra Duda. Ó, tem esse pratinho, que é muito fofo. Opa. Tá um pouco escuro, né, gente, o vídeo. Mas eu acho que eu vou colocar, gente, num pratinho da Lom. Esse aqui. E agora eu vou pegar, gente, a colherzinha pra ela comer. Vou pegar essa colherzinha aqui, que é da Lom também, gente, que faz conjunto com o pratinho. E olha que bonito, gente, que ficou essa sopa. Eu acho que até eu vou comer um pouquinho. Vou colocar aqui pra Duda já no pratinho, pra ir esfriando. Ó, bem saudável, né, bastante verdurinha. Pronto, gente, agora eu vou tampar, né, se ela quiser mais. E agora eu vou levar pra ela. Ah, gente, eu acho que eu vou dar... Deixa eu ver aqui o que ela vai tomar. Eu vou dar um soquinho, gente, de laranja pra ela tomar. Pronto. Agora vamos lá levar pra ela. Senta aqui, Dudinha. Ó, a sua comidinha já tá pronta. Hum, que delícia! A mamãe vai te dar. Gente, eu tive que ligar o flash, porque já tá um pouco escuro, tá? Abre o bocão. Hum, delícia! Gente, a Duda ama sopinha. Gente, deixei a Duda comendo. E ela comeu tudo, bebeu todo o soquinho. Agora eu vou levar isso aqui pra cozinha. E, Duda, você quer fazer o que agora? Assistir filme. Hum, tá bom, então, vem. Acabei de colocar, gente, uma série Patrulha Canina que a Duda tava assistindo. E agora eu vou ir lá pra cozinha terminar de arrumar, tá bom, Duda? Aí, quando a mamãe terminar, eu venho assistir com você. Tá bom. Vim aqui pra cozinha, né, gente? Dar uma organizada. A Duda tá assistindo desenho. E eu vou terminar de arrumar aqui e agora eu volto. Prontinho, já lavei as vasilhas, já organizei a nossa cozinha. E agora eu vou lá na Duda. Duda, a mamãe veio assistir desenho com você. Gente, a Duda dormiu sentada. Eu sabia que ela ia dormir nesse friozinho. A gente só gosta de comer e dormir. Bom, eu vou aproveitar e já vou levar ela pra caminha, né, gente? Porque tá frio já aqui. Hum, não, psiu. Boa noite, mamãe. Boa noite, Duda. Vou cobrir ela aqui, gente, pra ela ficar quentinha. Tá quentinha? Tô. Pronto. Bom, gente, eu vou falar baixinho, porque senão a Duda acorda. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. Da rotininha dela da noite. Bem simples, tá, gente? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Deixa bastante like. E se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo. Super beijão e tchau! Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar. E aí